Aqui é a Mari do Dica Simples. Hoje nós vamos aprender a triplicar o nosso detergente. Como assim Mari? Com apenas uma garrafinha nós vamos fazer essas belezuras aqui. São mais duas que nós vamos ganhar. E mais 100 ml. Então, bora lá pra nossa receitinha? Nós vamos precisar de duas colheres de sal, duas colheres de bicarbonato e uma colher de açúcar. Colheres de sopa, tá gente? Um litro de água em temperatura ambiente. Aqui nós temos 500 ml que nós vamos colocar o nosso detergente. Eu indico pra você usar um detergente de boa qualidade. Eu aqui uso esse aqui. Não vou fazer propaganda não, tá gente? Mas é porque pra mim é o melhor. E aqui nós temos 500 ml de água que é pra gente poder fazer a mistura dos nossos sais aqui. Então, aqui já está o nosso detergente. Já tá bem misturadinho. E aqui eu já fiz a mistura dos nossos sais. Eu vou colocar aqui, como eu estou sozinha, eu vou colocar e vou mexer e venho mostrar pra vocês. Olha só como está ficando. Vou mostrar pra vocês a consistência dele, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha só, ele tá bem grossinho, tá vendo? Igual o de mercado mesmo. E agora, eu vou colocar nas garrafinhas. Olha como que ficou o nosso detergente. Com apenas uma garrafinha, né? Nós conseguimos aí triplicar o nosso detergente. Que nos rendeu mais duas garrafinhas e mais 100 ml que eu tenho aqui. Eu vou tentar mostrar pra vocês como que ele tá espumando. Pra vocês lavar suas louças. E, gente, é muito bom. Aqui em casa, eu sempre faço. O meu acabou agora, eu vim correndo aqui pra poder fazer esse. Pra mostrar pra vocês. Essa minha buchinha aqui, ela é nova. Pera aí. Eu coloquei um pouquinho de água aqui na bacia. E olha só pra vocês verem. Como que ele ficou. Vem, como que tá espumando. Então, muito simples de fazer, né? Qualquer um pode fazer. E eu espero que vocês tenham gostado. E não deixem de compartilhar aí com seus amigos. Deixem o seu joinha. Se inscrevam aí no canal. E se você tá compartilhando, se você deixar o seu joinha. Pelo menos eu vou estar entendendo que vocês estão gostando. E assim fica mais fácil, né? Me incentivando a trazer novas receitinhas pra vocês. Um beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.